Olha o mais horrível, o golfinho. Nós temos o golfinho, se nós olharmos o bico aqui, né? Agora, se nós olharmos tudo isso como uma compra, nós vemos a compra de água também. Aqui. Exatamente. Então, pessoal, por que eu trouxe a sobra de arte? Pessoal, vamos lá. Por que eu trouxe a sobra de arte? Vamos lá. Para a gente encerrar esse nosso início. Por que eu trouxe a sobra de arte? Porque a experiência que nós temos com a arte, primeiro hoje a experiência que nós temos com a arte, ela é um pouco reduzida. Por que, querendo ou não, a arte, ela ficou no terceiro, quarto plano da nossa vida? Certo? Mas a experiência com a arte, ela faz com que nós projetemos naquela imagem, projetemos naquela obra, propriedades, qualidades, defeitos, ilustrações, que são próprios nossos.